Palmeiras faz um a zero em O Internacional chega lá com Tyson Camisa 7 Andrezinho ajeitou O goleador chegou batendo, colocando a bola pra rede Abrindo o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas Daí a alegria do garoto internacional na frente aos 28 do primeiro tempo de partida